E aí galera, antes da paródia eu vim deixar um recado pra vocês Galera, isso aqui embaixo é minha caixa postal Mande tudo que você quiser, mande presentes, mande cartas Mande tudo que eu falarei em vídeo Eu mostrarei o seu presente em vídeo e falarei quem mandou esse presente, beleza? Galera, é nós, vamos pra paródia Música Música Meu Deus, agora eu tenho a melhor filha do mundo Ganhou celular, pois sou bem nos estudo Ela é santo e parou de me responder Até o almoço como eu vou fazer Meu Deus, várias viagens terei que fazer pelo mundo Pois meu novo emprego exige isso tudo Railda continue a obedecer Pois quando chegar presente vou trazer Tô lascada Agora essa Railda me mata Dentro da saia jogou uma barata Só esperou o seu pai viajar Pra danazar Tô apavorada Até um choque ela deu na minha cara Me arrastou e pôs pra fora de casa E as minhas roupas começam a usar Pra me irritar Eu tô elascada Meu Deus, agora eu tenho a pior filha do mundo Diz que era santa mas enganou todo mundo E eu já não sei mais o que fazer Essa filha é rebelde e vai me enlouquecer Meu Deus, tá difícil vou ter que ligar pro Raimundo Diga, Cleus, o que tá acontecendo Sua filha voltou a desobedecer Se você não chegar eu vou morrer Ela ataca A vassoura nas minhas costas ela ataca E a geladeira de noite ela ataca Faz armadilha em todo lugar pra me pegar Tô revoltada Depois do almoço me filmou na privada Pegou papel e deu a descarga E agora como eu vou limpar aquele lugar Eu tô elascada Mas eu já tô chegando em casa Vou pegar ela de tanta pancada E vou chamar o conselho tutelar Pra te levar Quero paz nessa casa E aí Bem galera, eu sou Rodrigo Mota E eu sou a Pamela E esse foi mais um vídeo aqui do canal Galera, você gostou do meu vídeo aí? Deixe seu like Compartilhe pra todos os seus amigos Se inscreva no meu canal Aciona o sininho aqui embaixo Pra receber os próximos vídeos Esse foi o vídeo 3 Se você ainda não entendeu muito bem O que tá acontecendo Você vai ler a partir do primeiro, segundo, terceiro vídeo Pra você entender melhor Isso Vai lá, vai lá Galera, lembrando vocês que minha caixa postal Está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Você quer mandar um presente, uma carta Alguma coisa, qualquer coisa Pode mandar lá Que eu mostrarei em vídeo E falarei seu nome aqui Para todos verem, beleza? Galera É nóis Falou E até o próximo vídeo E foi! Gravando? Gravando Ué, foi boa Ué, foi boa